Olá Bernatica, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma resenha, uma receitinha caseira maravilhosa, tá bom? Uma escova de cristal sem química, tá? Super fácil de fazer e o resultado é este cabelo bem brilhoso, bem hidratado, bem alinhado, tá? Porque ele dá um efeito de alisamento nos fios. Essa receita é sensacional. Eu já tenho um vídeo aqui de escova de cristal, só que com química, tá? Com progressiva. E vim trazer esse pra você sem química, tá bom? Só os ingredientes que a gente já tem em casa e um deles é o café e vocês vão se surpreender como é que fica essa calda de café. Mas antes da gente passar para o nosso passo a passo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like, compartilhar o vídeo, certo? E se querem saber o que eu faço do meu dia a dia e o que acontece, tudo em primeira mão, tá aqui o meu Instagram pra vocês, tá? Então vá lá e segue a Lili Bonita. Então vamos lá para o vídeo, para a nossa misturinha que vai deixar seu cabelo assim, ó, com essa leveza e esse brilho sensacional. Vem comigo! Bom, meus amores, para fazer essa nossa misturinha, tá? Eu coloquei duas colheres de açúcar para 20 ml de água. Espere ele formar essa calda e venho agora colocar o café solúvel, tá? Uma colher de chá de café solúvel. Se vocês quiserem, pode fazer com cacau em pó também ou com canela, tá? Fica aí a critério de vocês. Ou não fazer com o café. Eu vou mexendo até resolver o café e a textura da nossa calda é essa aí, tá bom? Vou desligar o fogo e esperar essa calda esfriar. Depois de fria, ela fica assim. A minha ficou pastosa. Tem vezes que fica assim pastosa, tem vezes que fica um creme. Depende muito do meu bom humor com a calda de açúcar, né? E agora eu vou misturar um creme de hidratação, tá bom? Eu tô usando um creme, esse Tanox, que é para trazer resenha para vocês, tá? Vou misturar. Aí tudo muito bem. Vou colocar o óleo de coco, tá? Eu usei nessa mistura óleo de coco, ampola de semidilino e depantenol, tá? Gente, essa misturinha é ótima. O café ajuda no crescimento dos cabelos. O açúcar vai ajudar aí a esfoliar o couro cabeludo. Então você pode passar no couro cabeludo. E a ampola de semidilino é maravilhosa. Ela ajuda a dar brilho, a hidratar os fios, junto com o depantenol ou bepantol, tá? Depende do que você estiver em casa. Vai ajudar a deixar seu cabelo mais nutrido, bem hidratado, bem macio e bem brilhoso. É só misturar tudo muito bem, todos os ingredientes e passar nos cabelos lavados com shampoo e deixar agir por aproximadamente 40 minutos. Enxágua e condiciona. Pode finalizar do jeito que vocês desejarem. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, meus amores, vocês viram aí a nossa misturinha, né? O nosso passo a passo. E eu lavei o meu cabelo com shampoo, passei toda a nossa misturinha, tá? O nosso creminho de café. Deixei agir por 40 minutos, enxaguei e condicionei. Eu sempre condiciono o meu cabelo porque a gente sabe que o shampoo, ele abre as cutículas e o condicionador, ele é feito pra fechar a cutícula, tá? Não sei como é que tem gente que não usa o condicionador. Aí depois vem dizer, a hidratação não prestou. Eu fiz, claro, meu amor, você deixou ela lá toda exposta, toda aberta. A hidratação não é pra fechar a cutícula, ela é pra poder hidratar os seus cabelos, tá? Bom, essa misturinha pode ser feita em qualquer tipo de cabelo. Só não recomendo pra quem tem cabelos loiros, tá? Pra quem é platinada, pra quem tem luzes, porque o café, ele pode manchar os seus fios, certo, meus amores? O café, ele tem o poder, além de ajudar a escurecer o cabelo, no crescimento, ele deixa o cabelo bem alinhado, tá? E junto com o açúcar aí, promove brilho total nos fios. Olha como tá esse cabelo. Não fica um cabelo pesado, fica um cabelo bem leve, brilhoso, bem nutrido, bem hidratado. Gente, deu um efeito de nutrição nos meus fios maravilhoso. Essa misturinha que eu fiz pra vocês com a calda de café vai entrar na minha etapa de nutrição, tá? Por quê? Porque no meu caso, ele fez o efeito de nutrição nos meus fios. Se você tem um cabelo oleoso, substitui o óleo de coco ou não passa na raiz, tá, gente? Não passa na raiz. Passa só no comprimento e tudo. É ótimo pra quem tá com as pontas duplas. Ajuda bastante aí a combater as pontas duplas, tá? O cabelo fica bem alinhado e você pode finalizar como você desejar. Ou deixar secar o cabelo natural ou escovar e pranchar. Eu geralmente uso a minha escova rotativa e faço a minha touca, né, nos bebelos e dá super certo. Não guardem sobras. Façam a quantidade certa pro seu cabelo, tá? Não pode guardar sobras. Você pode tá fazendo essa mistura uma vez na semana que dá super certo. Vai deixar o seu cabelo mais alinhado. Você vai conseguir manter aí sua progressiva por mais tempo. E é legal. É uma escova de cristal que não tem química, tá? Eu tenho uma no canal que eu fiz. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Com química, que é a que eu faço com botox ou com progressiva. E essa aí eu trouxe pras meninas que não usam química. Ou pra quem gosta de cuidar desse cabelo também e não quer fazer a escova de cristal com a química, tá? Pode ser usada pra qualquer tipo de cabelo. Morena, ruiva, cabelos cacheados, cabelos hidratados com químicas. Podem usar e abusar. A única recomendação é pra cabelo louro. Mas aí é só você não colocar o café. Fazer a sua caldinha ali, tá? Misturar os outros ingredientes e não colocar o café. Aí você pode usar e abusar, tá? Essa foi a diquinha da Lili da semana. Pra quem me perguntou em relação a como é que tá a cor do meu cabelo. Gente, meu cabelo desbotou bastante do preto carvão que tava. Vou botar assim que dá pra ver. Ele agora tá um... meio um chocolate com reflexo vinho, tá? Só que eu vou deixar ele desbotar bastante porque eu vou pintar esse cabelo no curso, né? Eu já entrei na etapa de colometria. Graças a Deus, só faltam mais dois módulos pra acabar. E eu vou deixar ele pintar meu cabelo no curso porque eu quero entrar um ano com os cabelos mais radiantes. A Lili já vai aprontar com o cabelo de novo. Mas enquanto a gente não apronta com esse cabelo, a gente cuida dele, tá? E eu cortei. Tirei dois dedinhos das pontas e o cabelo tá sensacional, né? Eu ia cortar ele hoje, mas já desisti. Gente, desapega, tá? Desapega porque cabelo cresce. Ai, de agulha no meu ouvido, tá? Então, essa aí foi a resenha pra vocês. A nossa misturinha da semana. Eu vou trazer mais misturinhas, tá? Alimentos capilares que eu tô fazendo aí. Tô testando pra trazer pra vocês e tô amando o resultado, certo? Eu vou começar a trazer aí em breve pra vocês. E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo. Dê like, tá? Deixa aqui seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fica um Deus de bye-bye que eu fui. Tchau. Tchau.